E o presidente Lula realiza essa semana uma viagem oficial à Colômbia. A nossa enviada especial, Jéssica Gonçalves, já está lá também, traz ao vivo as informações direto de Bogotá. Bom dia pra você, Jéssica. Oi, Vanessa, bom dia pra você também, bom dia pra você que nos acompanha. Olha, a previsão é que o presidente Lula chegue aqui em Bogotá, capital da Colômbia, na noite desta terça-feira. Na quarta, ele deve participar de uma reunião bilateral com o presidente colombiano, Gustavo Petro. Entre os temas que serão tratados neste encontro estão as agendas de comércio e investimentos, desenvolvimento sustentável e cooperação amazônica, programas sociais, direitos humanos e agricultura familiar. Lula e Petro também vão participar de um fórum com representantes de 300 empresas dos dois países, organizado pela Apex Brasil e farão a abertura da Feira Internacional do Livro, em que o Brasil será o país homenageado. Principal programação cultural da Colômbia, o evento deve reunir 600 mil pessoas e vai contar com a presença de mais de 50 escritores e artistas brasileiros. Bom, e a gente preparou uma reportagem falando um pouco mais sobre essa relação entre Brasil e Colômbia. Confira. Apesar de dividir a fronteira e a floresta amazônica, Brasil e Colômbia possuem vários contrastes. Além do clima e do idioma, a cultura, a culinária e os costumes também são diferentes. Ao contrário da capital brasileira, com suas planícies e arquitetura moderna, a capital colombiana, Bogotá, é uma cidade grande e com cara de interior, cercada de natureza e montanhas. Com mais de 7 milhões de habitantes, é o centro econômico e financeiro do país. Aqui, muitas farmácias também vendem brinquedos e material escolar. A água na panela ferve mais rápido, por causa da altitude. Outra coisa curiosa é o churrasco. Chamado de assado, ele geralmente é marinado em temperos e feito em espeto. E não acompanha pão de alho nem vinagrete como no Brasil, mas sim a arepa, um bolo de milho famoso, e guacamole, uma pasta salgada feita com abacate. Aliás, ao andar pelas ruas, é comum encontrar lojas que vendem só abacate. Ele também é anunciado nos carros, o que chama a atenção dos brasileiros que vêm visitar o país. Aqui todos consumiram abacate. Em Colômbia, todo mundo consumia abacate. Apesar das diferenças, os dois países também compartilham alguns gostos, como a paixão pelo futebol e pelo café. E tem, cada vez mais, buscado estreitar as relações diplomáticas e comerciais. O Brasil é o terceiro maior fornecedor comercial da Colômbia, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. De acordo com a Apex Brasil, as exportações brasileiras para o país cresceram em média 4,1% ao ano entre 2013 e 2023. O comércio bilateral no ano passado ultrapassou 6 bilhões de dólares. Os principais produtos vendidos pelo Brasil são milho, veículos de passageiros e de transportes, café, partes e acessórios de veículos e óleos combustíveis de petróleo. Já os produtos que compramos da Colômbia incluem coque, um combustível sólido usado no processo de fabricação do aço, ulha, que é uma matéria-prima para diversos produtos químicos, PVC, inseticidas, fungicidas e herbicidas. Hoje, 70 empresas brasileiras atuam na Colômbia e são muitas as oportunidades de negócio. Nós temos mapeadas mais de 1.500 oportunidades, produtos com oportunidades no mercado colombiano, alguns setores com maior destaque, com maior número de oportunidades, máquinas e equipamentos de transporte, produtos químicos, e aí dentro de produtos químicos entram também cosméticos, artigos manufaturados, produtos alimentícios, entre outros. Além de discutir o comércio e as oportunidades de negócio entre os dois países, o presidente Lula e o presidente Gustavo Petro também vão participar em Bogotá, da Feira Internacional do Livro, que este ano vai homenagear o Brasil de um fórum com empresários e devem assinar acordos em diversas áreas. A princípio, há uma previsão de que podem ser firmados memorandos de entendimento sobre combate ao tráfico de pessoas, sobre direitos humanos, sobre cooperação cultural e, inclusive, em matéria de cooperação cultural, de cooperação entre as bibliotecas nacionais dos dois países, sobre desenvolvimento agrário, sobre cooperação policial e também ajustes ou instrumentos na área de cooperação técnica em temas como gestão de território e empreendedorismo, vinculando da parte brasileira a SEBRAE, tema como combate à fome, vinculando do lado brasileiro a CONAB e cartografia, vinculando do lado brasileiro o IBGE. E quando se fala em Amazônia, não importa se estamos no Brasil ou na Colômbia, a preservação da floresta é uma pauta comum. Se destruye o pulmão do mundo, se destruye essa selva, pois praticamente estamos acabando completamente com o planeta.